Olá amigo internauta, seja bem-vindo ao programa Consciência Próspera. Nesta edição você vai aprender o que é palestras em roda e como essa visão circular pode auxiliar no desenvolvimento e no sucesso da sua empresa. Nosso convidado desta edição é Sérgio Nagel. A roda é muito importante porque é um símbolo muito forte. Não tem aresta, não fica todo mundo no mesmo nível, todo mundo na mesma distância do centro. Porque mais do que a roda, eu acho que o centro é a parte mais importante, para onde converge toda a energia da roda. Principalmente quando nós estamos falando da roda da dança circular. Então, quando eu faço a roda, a intenção é jogar a energia do grupo, que nós estamos interligados de mãos dadas, e é jogar a energia para o centro da roda. E no centro da roda, o que está é, são símbolos da organização para a qual eu estou fazendo o trabalho. Porque a minha intenção é fazer um processo de cura empresarial, né? Trabalhar a afetividade, o afeto, as relações interpessoais dentro da organização, através das danças circulares, que eu uso a dança circular em substituição às dinâmicas de grupos tradicionais. Então, a dança, ela fica muito, a dança circular já é muito poderosa. Mas quando você entra num ambiente insalubre, porque a empresa, eu digo que é um ambiente insalubre, ela é um ambiente artificial, é uma roça artificial. Ela, na verdade, é onde nós vamos retirar o nosso sustento, e só que ao invés de plantarmos, normalmente, nós vamos plantar o nosso tempo dentro da empresa. Então, é um ambiente meio desgastante, ela é meio artificial, é meio poluído, principalmente porque o que se colhe não são vegetais, não são flores, é dinheiro. Então, fica uma coisa onde a pessoa está indo buscar o sustento e acaba confundindo o dinheiro como uma ferramenta para a vida. Ele imagina o dinheiro como sendo um elemento para poder, para status, para ostentação. E aí, o ambiente se torna meio poluído, meio denso. Através das danças circulares, através dos exercícios, com linguagem empresarial, a minha intenção é justamente despoluir, deixar o ambiente mais sadio. A recepção, bem difícil. Dentro da empresa, elas têm uma noção de que o lúdico é perda de tempo. Então, dentro de um trabalho de desenvolvimento empresarial, você tem um círculo, um triângulo que o pessoal chama de conhecimentos, habilidade e atitude. E dentro da empresa, o que o pessoal mais valoriza são os conhecimentos e as habilidades. E deixa de lado sempre a porção atitudinal, ou seja, o modelo mental, as crenças, valores. Quando eu entro com o processo, querendo trabalhar justamente a liberação das pessoas para gerarem trabalho, soa como perda de tempo, diversão. E tem uma coisa bem interessante que eu chamo o efeito mentiolate. As pessoas acham que o que arde cura, o que aperta segura. Se não arde, não funciona. E a própria direção da empresa, quando eu digo, olha, vai ser uma coisa lúdica, vai ser agradável, ah não, isso não. Mas se eu digo assim, olha, vai doer, ele vai sentir dor, ele vai sofrer, é isso que o pessoal está precisando. Nós temos que dar uma pressão nesse pessoal. Sabe, o pessoal gosta disso. Então, toda emoção ensina, mas eles querem pela raiva, pelo medo, pela tristeza. Eles ainda não aprenderam que o afeto é uma coisa muito poderosa e é o que leva ao fator maior de aprendizagem. Então, não é muito bem recepcionado, não chega muito bem. Tem que encontrar um RH ou um diretor assim, cabeça bem aberta, com o espírito empreendedor, com vontade de inovar, é difícil. A palestra, em roda, o nome tenta sugerir. Palestra é a parte onde nós vamos tratar os assuntos verbalmente, vamos discutir. E aí, para isso, eu vou usar o ciclo de aprendizagem vivencial, que é o CAVE. E em roda, porque eu ponho todo mundo na roda. Fica todo mundo, em geral, de mãos dadas, fazendo o exercício. Então, no CAVE, a primeira atividade, a parte vivencial do ciclo de aprendizagem vivencial, é uma dança circular. Ao invés de ser uma dinâmica tradicional, aquela que usa massinha de modelar, papel, caneta, coisas desse tipo, eu substituí pela dança circular. A vantagem da dança circular, a palestra em roda, é que ela é muito útil na abertura de processos de aprendizagem e para a finalização dos processos de aprendizagem. A palestra em roda não substitui os treinamentos tradicionais, eles são importantíssimos. As pessoas precisam do conhecimento da habilidade. Só que o processo de conhecimento da habilidade gera uma série de tensões. E a dança circular e a palestra em roda visa exatamente distensionar o grupo, deixar o grupo mais tranquilo para usar o que acabou de aprender. Então, vem um instrutor, passa a informação e eu sirvo como um laboratório de sedimentação daquela informação. Como eu uso a emoção e o afeto, eles se tornam um processo de longa duração. Porque os processos educacionais de longa duração têm que ter três elementos. A informação, a repetição e a emoção. Em geral, os treinamentos tradicionais têm a informação e têm a repetição, mas não gera emoção. E aí eu venho com a palestra em roda e faço a sedimentação de uma forma distensionada. É um trabalho bem mais lúdico, mais agradável e que fica. Que gera um resultado, inclusive acelerando o processo. Porque se você usa emoção, o processo... Por exemplo, você pode ensinar através... A pessoa pode aprender vendo, ouvindo, lendo. Aí ele pensa sobre o que ele leu, aí ele faz a mudança. Isso tem um tempo. Agora, se ele vive o aprendizado, sente o que ele está vivendo, ele muda muito mais rápido. Então, a sedimenta mais rapidamente, acelera o processo. Quando eu estou fazendo a palestra, quando eu começo os exercícios, eu mexo na intenção da música, da dança. A roda, para mim, representa a empresa. A dança representa o produto da empresa. A coreografia representa o método de trabalho. E a música, o elemento externo, a roda, representa o mercado, o cliente. Então, em cima dessa grande metáfora, eu faço pequenas metáforas. O O, o A, o U, existe exatamente por causa disso. Porque, através de uma metáfora grande, usando a dança circular, ele consegue enxergar aquele conceito que ele acreditava ou que ele não acreditava, gerando essas expressões. O O, o A, o U. Então, ele se vê praticando a função. Então, eu faço o pessoal dançar, eu ensino a dança, mas eu coloco alguns elementos como dinâmica de grupo que faz com que ele perceba como ele reage ao próprio ambiente de trabalho. O ambiente de trabalho dele é frente a metas. Então, ele tem que ter uma meta. Ele reage a essa meta. E ele começa a se ver reagindo a meta. Legenda Adriana Zanotto